Se não houvesse o sol nem as estrelas a brilhar Se não houvesse o ar pra que eu pudesse respirar Se não houvesse água, alguma pra beber Se o mundo não tivesse o colorido que é pra ter Que vida então seria? Que mundo haveria? Um mundo triste e desolador Ainda bem que há as aves a cantar E as cores de um incrível pôr do sol Ainda bem que há as flores pra enfeitar Os campos, os jardins, o nosso lar Ainda bem que há encantos naturais Ainda bem que existe amor, existe paz Se eu não consigo existir sem o calor do sol Se eu dependo pra viver da água ao meu redor Por que desprezo o sol? Sol que é da justiça Por que não me aproprio de Jesus? Água viva E vou levando a vida bem descomprometida Então me espanto com dias sombrios Ainda bem que há um tempo pra mudar E descobrir um novo amanhecer Ainda bem que há alguém pra me abraçar Um pai que tem poder pra me amparar Nos dias bons e maus Se tudo desabar Me prometeu comigo estar Não me deixar